Salve galera, aqui quem fala é o Muri E o Piri Hoje a gente tá aqui pra fazer o review do álbum do Metallica 72 Seasons, viu a luz do dia no dia 14 de abril E a gente vai contar nossas impressões aqui Você achou que ficou bom? Não, peraí Logo depois da vinheta Pronto, agora pode falar E aí, curtiu o álbum do Metallica? É, eu achei muito louco Eu acho que era o que eu esperava De qualidade, assim, né Porque eu acho que teve alguns lançamentos de bandas Assim, recentes que voltaram a produzir Ah, por exemplo A música nova da Venge, Telenfold Não é ruim, né Até o álbum do Slipknot, não é ruim Mas assim, são um pouco decepcionantes Pela capacidade do que são as bandas E aí você pega esse álbum do Metallica Eu acho que ele não é uma álbum pra prema Eu acho até o Hardwired Pelo menos por enquanto, eu acho ele melhor Do que esse álbum, mas é um álbum super consistente E tipo, é um Metallica ali Muito bem feito, assim, né Melhor que alguns álbuns deles, com certeza Sim, tem dois comentários que eu pensei sobre o álbum Assim, que não são críticas, são características Muito linear Ele é um álbum muito linear Ele começa e termina na... A única música que dá uma destoada É a Lux Eterna Que é o single Que ela cresce, pau, não sei o que Eu acho que é a última também Por ser maior Pode ser a última, mas assim, eu acho que é tudo Mesmo uma pegada Isso aqui é foda, porque é a pegada do Metallica É, é uma pegada boa E o segundo comentário é que parece... Eu ouvi o álbum, parece que eu tinha ouvido antes Não é um álbum que você fica tipo Nossa, que doideira Você fala, não, eu já vi essas músicas do Metallica antes Eu tava até comentando com um amigo nosso, o Rafael Falei o mesmo comentário do que você falou Do álbum do Red Hot, né Do ano passado, do primeiro, né, claro Parece que é um clássico É, nasceu clássico Nasceu bom Porque eu super imagino essas músicas no show, tá ligado? Tipo, a galera cantando e curtindo como se fosse da década de 80 Sim Tá ligado? Do ápice desses caras, né Então... É, eu acho Falando sobre o show Eles vão trocar todas as faixas nos shows Ah, não dá pra tocar Não no show, não É, tipo, o Metallica fica trocando esse monte de faixa Todas as faixas desse álbum vão aparecer em shows Todas, todas Com certeza São plausíveis de aparecer Com certeza Todas, todas Agora eu vou falar um pouquinho então dos nossos pontos Altos e baixos do álbum Eu vou falar um pouquinho do ponto baixo Que eu acho que é Todas as músicas muito longas Eu gosto de música longa Eu acho da hora O Metallica faz várias músicas muito longas da hora Só que, sei lá Teve uma hora que, tipo Teve uma música que eu tava ouvindo, assim E eu fiquei, tipo Tá, eu não lembro exatamente qual que era agora Mas eu falei É, ali no meio É, no meio, assim Você fala, tipo Puta, acabou essa música já, né Os caras não encerraram ainda Uma música que com quatro minutos tava muito bem resolvida Os finais de algumas músicas Eles parecem muito Eu acho Aquela sensação de, tipo É, essa que você falou mesmo Tipo, já acabou, né Parece que tá na mesma música ainda, assim, sabe Tipo, todas são muito parecidas no final Não sei, fica pouco com essa sensação também A boa notícia é que eu falei Ele é consistente Então, tipo O álbum inteiro, ele é bom Sim Tem algumas coisas Eu, tipo, falei Algumas coisas no meio do caminho Ficam um pouco cansativo Mas ele é super bem executado O Lars, apesar de Muita gente criticar ele Por conta da idade E tudo mais No show Ele dá uma diminuída No ritmo de Sad But True, por exemplo Mas assim Ele tá tocando Ele tá muito bem Ele tá muito bem As viradas são legais A bateria tá da hora É Ele tá muito louca a bateria dele Eles conseguem ainda criar coisas Que são relevantes, assim É, eu acho que o álbum O grande mérito dele É exatamente esse Mostrar que o Metallica Consegue criar um som Muito próximo ao que era Deles na década de 80 Como a gente comentou E ao mesmo tempo Parece ser moderno É Não é aquela coisa que você fala Tipo, nossa Os caras tão tocando igualzinho É, tipo, puta, de novo Não, é um som que, tipo Você fala Pô, da hora, mano É o Metallica Tocando nos anos 2020 Sim É uma coisa que é nova Mas que honra a carreira deles, né Exatamente E acho que esse álbum Sendo o jeito que ele Me atendeu Sim Acho que ele me satisfaz A verdade, hoje em dia Eu também gosto muito A coisas antiga deles Mas acho que também satisfaz Aqueles primeiros fãs do Metallica, né Sim Então, tipo, que ouviram O Kill Em All Pra mim, o álbum que ficou Ele parece muito pra mim Seria o Injustice For All Injustice For All, é Que tem músicas longas, etc Eu achei que ele parece Uma pegada bem parecida, assim Bem próxima Não é igualzinho Não tô comparando Com o outro Falando que é melhor Pra mim é a mesma pegada É James Hetfield renovado O Lars, não O Lars tocando melhor também O Kirk não precisa nem falar Trujillo cada vez mais incorporado na banda Ah, o cara é muito grande Trujillo pra mim já é, assim Desculpe os fãs do Cliff Burton Não tô nem falando que não Mas o Trujillo pra mim É o baixista do Metallica Ele representa muito mais o Metallica Do que o Cliff Do que o Jason Por conta de tempo, assim E ele encaixou bem Encaixou bem também Apesar de ser uma combinação meio bizarra É Mas ficou muito louco Toca pra caramba Muito Ele até participa mais nesse álbum Cantando, né Umas partes Então assim E a presença dele também, né De palco De palco Eu acho que ele virou um dos ícones É, o Trujillo Tipo, você vai pensar em Metallica Pra mim tem que pensar em Trujillo Sim O cara é muito Metallica, velho Muito Metallica Pra mim, mais do que o Jason ainda Jason Wilson, que é muito foda Teve o seu momento lá com os caras também, obviamente Mas eu gosto mais do Trujillo Sim, sim Acho que encaixa melhor Encaixa melhor Bom, vamos lá então Agora a gente vai analisar as músicas, né Os destaques, né Não por um, né Mas vamos lá Quais foram os destaques pra você? A fosta de abertura é Seven Ante Seasons Muito louca Já tinha sido lançada antes do álbum Aham Já era um single Shadow Follow A segunda música bem legal Essa pra mim é uma das mais fodas do álbum, velho É da hora Eu estava ouvindo de novo Na segunda vez eu ouvi essa música Foi, mano, muito boa, velho Sim É muito louca É da hora mesmo Screaming Suicide Primeira vez que eu ouvi o álbum completo Eu tinha ouvido o Screaming Suicide como single Segundo single, eu acho Foi o segundo single, eu acho Apareceu mais da hora Mais da hora, é Mais da hora, é Eu acho que o único single que eu realmente, tipo Não gostei tanto é Darkness Had a Sun Ah, é da hora, legal Não, tipo, óbvio Nenhuma música é ruim Mas entre todos eu acho mais, tipo, médio Assim, é uma das músicas que chega no meio do álbum Eu fiquei, tipo, ah, velho Tipo, ok, essa música Tô de boa dela, tá ligado? Pode ser, pode ser Foi, ficou mais gostei Lux Eterna pra mim ainda é a minha favorita Lux Eterna é a prova de que o Metallica Sabe muito fazer música mainstream Sabe pra caralho, velho Os caras aprenderam lá nos anos 90, né Com o Black Album Como tocar na rádio e com músicas longas, inclusive Na rádio Só que Lux Eterna, cara É um som que se botar em qualquer lugar A galera vai pirar, mano E também acho que tem uma questão sentimental ali pra mim Porque, mano, os caras lançaram Foi a primeira música que eles lançaram em sete anos Sim, sim, sim Mas também, obviamente Me traz essa sensação Porque a música é muito foda Muito foda É muito boa Lux Eterna, a música O começo dela é um absurdo Nossa, um riff rapidão O Lars arrebentando na bateria E o James com o vocal É muito louco Lux Eterna é foda É tipo, muito, muito da hora Muito da hora Crown of Barbed Wire Que tem ali uma parte instrumental ali no meio É A bateria E toda a Nossa Dá uma diminuída no ritmo assim, né Fica só naquele ritminho E depois entra o Kirk E... Nossa, essa música pode crer Nossa, essa música pode crer Eu vou ouvir ela Tem uns minutos Precisa Pode estar correndo E uma vez ela só Você tem que, às vezes Não dá para ir no mercado É, no mercado Até o mercado não dá Não dá, não dá Não dá Então, mas assim É muito louco Acho que a proposta dela É muito diferente Eu gosto dessas buscas no metade Que tem essas propostas De serem mais longas E elas estão mudando Não, é legal para caramba Vamos para as notas então? Bora Comece Eu acho que eu dou um Acho que eu dou uns 4,5 Pode dar 5 Não, eu não vou dar 5 Porque eu não acho que ele é perfeito Impecável Eu não acho que ele é impecável Porque eu acho É que assim A minha questão é o seguinte Por exemplo Eu acho melhor o Hardware Porque eu acho ele é mais ousado Ele é mais pegado E mais pesado Esse ele é Extremamente bem executado E tem músicas muito boas Mas eu acho que falta Falta mais as músicas Se destacarem assim, sabe? Sim, entendi Individualmente Mas são todas muito boas São todas muito boas, é Acho que 4,5 Tipo, vai Perando 5, eu acho Tá Eu dou 4 4, nota 4 Tá bom É um bom álbum É muito bom Não, é um muito bom álbum Traz um som no Metallica Muito característico Mas bem trabalhado Como eu falei Parece que eu já ouvi Mas lá no sentido ruim Parece que eu já ouvi Parece que a gente conhece as músicas Você ouve uma vez Na segunda vez Você já meio que sabe o caminho Então isso eu acho muito da hora Porque agrada os fãs E os caras estão fazendo coisa nova Sim, sim Então o importante Pra mim o mais importante é isso Só pra completar também Que pra mim Sempre faz parte A capa Animal E a identidade que eles estão colocando Com amarelo e preto Puta que pariu Eu achei muito louco Não, animal Eu achei muito louco Então assim É o conjunto da obra Tipo, entra no mesmo balaio Digamos assim Que faz o álbum Pra mim você nota 4 Mas aquele 4 Da hora Tipo Coisas pequenas Mas a corrigir Um 4 Muito sólido Muito 4 Assim, muito 4 É um álbum que Nenhum fundamental Que vai conseguir falar Nossa, ficou Não vai É um álbum muito bom Muito bom Muito bom Assim, óbvio que vai ter A gente sabe que vai ter Mas tipo A gente sabe que quem fizer isso Você mesmo Falou com você, cara Para de ser chato Tá sendo chato Para de ser chato Tá muito louco esse álbum Ouvir esse e falar Nossa, nada a ver Não, não tem nada a ver Pode não ser o seu favorito Não vai ser Não, beleza Beleza Pode falar Nunca vai chegar aos pés Do Master Não vai, ok, beleza Mas é da hora demais É muito bom Muito bom Muito bom Então é isso Primeiro lançamento Do ano que a gente faz review Sim Teremos mais o que esse ano? Temos algumas coisas aí Que você, que a galera conhece Ou que eu conheço É Project 4Six aí Esse ano vai lançar Vamos, faremos também Teremos provavelmente Rolling Stones Rolling Stones Que vai ter a participação Do Paul McCartney Teremos talvez também Muito provavelmente Paul McCartney também A Vendia 7 Fold Tem esse ano também A Vendia 7 Fold O lançamento está marcado Talvez até o Queen of Stone Age Queen of Stone Age Foo Fighters Muito provavelmente Vai lançar Muito provavelmente Lançar um teaser Nas redes sociais Foo Fighters Com o novo baterista Ou com Bom, a gente vai ver Eu acho que vai ser O Dave na batera No estúdio Mas enfim Se você é o final Comenta aí Comenta aí Deixa aí se vocês querem Que eu faça Que a gente faça Sleep Talk Banda nova Tá chegando É bom pra caramba É maio Comenta aqui Todos os álbuns Que você quer Que a gente faça o review Porque Estaremos aqui Isso aí então Valeu Pini É nóis Obrigado Metallica Passou de ano Passou de ano E se vier de novo A gente vai de novo Com toda certeza Eu não fui no ano passado Eu vou no ano próximo Com toda certeza Então é isso aí Comenta aqui embaixo O que você achou Do álbum novo do Metallica 7E2Seasons Que já está disponível Em todas as plataformas digitais E comenta também Os outros lançamentos Que você quer ver A gente fazendo review aqui Já fizemos do Red Hot Chili Peppers Já fizemos do Sleep Note Sleep Note Agora primeiro do Metallica E vamos continuar Fazendo os reviews Conforme forem saindo É isso Isso aí Obrigado Valeu então Pela audiência Obrigado por ter Com a parte do vídeo Até aqui E até a próxima É nóis